O sonho de toda menina ao completar 15 anos de idade é o tão sonhado baile de debutante. Essa idade virou um marco, onde a menina vira mulher. Nada mais especial do que poder comemorar em grande estilo e com uma linda festa. Mas para a tristeza de muitos, a condição financeira é o maior empecilho. Pensando neste momento único, decidimos fazer a festa dos sonhos. 15 histórias serão selecionadas e contempladas com um lindo evento, onde serão conduzidas por militares fardados para a valsa em comemoração pelos seus 15 anos. O grande evento acontecerá no dia 3 de julho e promete marcar a sua vida. Quer saber como participar? Acompanhe todas as regras através do site www.batalhão-da-restauração.com.br e venha realizar o seu grande sonho. Acompanhe todas as regras através do site www.batalhão-da-restauração.com.br